Na primeira reunião do Conselho Superior de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços, o governo do estado anunciou a assinatura de contrato com mais 15 empresas que devem se instalar em 12 cidades do estado e gerar 18 mil empregos diretos e indiretos. O conselho vai ser comandado pelo secretário de Indústria e Comércio, Wilder Moraes. Segundo ele, em abril, o governo fechou com outras 27 empresas que vão se instalar em 19 municípios. A maioria no entorno de Brasília e na região norte do estado. Nós batemos aí 2 bilhões e meio de investimento nos primeiros 6 meses de governo. Essas empresas vão colocar nos cofres públicos, dentro de um ano e meio a dois anos, 400 milhões de ICMS para o nosso estado de Goiás. E vamos gerar aí quase um total de 46 empresas, gerando entre empregos diretos e indiretos, quase 40 mil empregos no nosso estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado destacou que o principal objetivo do conselho é desburocratizar e simplificar a atuação das empresas em Goiás, tornando o estado cada vez mais competitivo. Você pode informatizar, informar pelo próprio site da secretaria e como tal você passa a agilizar sem consumir o tempo do cidadão. Então, são ações também que nós estamos simplificando cada vez mais. E é com esse objetivo que esse conselho é constituído. Então, a todo ponto que está provocando algum entrave, nós temos que buscar uma solução imediata e o mais rápida possível.